Como eu vou acertar? Então toma, espelhados! Palma, palma, não queremos cânico Mesmo bem, sanciamente calculado Vou usar uma nova técnica para acabar com você Estilo três marritas E eu vou morrer em tudo E eu vou morrer em tudo E eu vou ficar no céu E eu vou morrer